Arrependei-vos, arrependei-vos Arrependei-vos, arrependei-vos Tu és Deus que vê, Senhor, Tu me sondas e me conheces De longe captura meus pensamentos Sabes tudo, sei que Teus olhos, Senhor Estão em todo lugar Me ajuda, Senhor, a confiar e me entregar Arrependei-vos, arrependei-vos Arrependei-vos, arrependei-vos Tu és Deus que vê, Senhor, Tu me sondas e me conheces De longe captura meus pensamentos Sabes tudo, sei que Teus olhos, Senhor Estão em todo lugar Me ajuda, Senhor, a confiar e me entregar Oh, Pai, como é difícil descobrir Que Tu me amas Oh, Deus, ajuda-me Porque não tenho fé Ajuda-me, Senhor Fortalece-me, Senhor Oh, Pai, como é difícil Oh, Pai, como é difícil descobrir Que Tu me amas Oh, Deus, ajuda-me Porque não tenho fé Ajuda-me, Senhor Fortalece-me, ó Senhor Tio é de tomar O livro e de abrir Os seus céus Porque foste morto E com o teu sangue compraste para Deus Homens de toda tribo, língua e povo e nação E para o nosso Deus os fizeste Reis e sacerdotes E eles reinaram sobre a terra De meu cordeiro que foi morto De receber o poder E riquezas e sabedoria E força e honra e glória E o som de graça Homens de toda tribo, língua e povo e nação E para o nosso Deus os fizeste Reis e sacerdotes Que eles vindam sobre a terra De meu cordeiro que foi morto De receber o poder E riquezas e sabedoria e força E honra e glória e honra e glória E ações de graça De meu cordeiro que foi morto E ações de graça 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 Com vocês, agora, Programa Gileade. É isso aí, estamos começando o Programa Gileade nesta terça-feira. Hoje, dia 12 de dezembro de 2023, estamos com o Programa Gileade e hoje com o quadro Regando a Semente. E teremos a participação do nosso ministro da Palavra, Sérgio Alves, e ele vai estar conosco falando sobre os estágios do Rio Néstor. É verdade, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma programação. Que Deus abençoe a vida de cada um e fique aí, curta, comente, compartilhe, mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 19-9676-8728, e nós gostamos sim da sua interação. Vamos lá! É isso aí, deixe seu compartilhar sobre o capítulo 5 do material Unanimidade, fala sobre os estágios do Rio, e aí fica para você refletir. Qual estágio você está? Estágio 1, 2, 3 ou 4? Está com as águas pelos tornozelos? Está com as águas pelos joelhos? Está com as águas pelos lombos? Ou está totalmente coberto pelo Espírito Santo fluindo aí? Temos que examinar os nossos corações, irmãos, para saber como estamos, não é, Esther? É verdade, a gente tem que aproveitar, inclusive, essa dica mensal aí, que é a Unanimidade, este livro maravilhoso, né? O Senhor trazendo de novo, para quem lembra bem, para quem acompanha bem as dicas aí durante o ano, a gente já teve essa dica este ano. Então, o Senhor viu a necessidade de a gente ler de novo, porque ainda não aprendemos. Mas o Senhor, com certeza, Ele vai nos levar a esta Unanimidade. Vamos orar e perseverar que Ele vai completar a obra. Exatamente. Para você adquirir esse material, entrando na editoraventosul.com, ali você pode entrar aqui na Unanimidade, e ali você pode adquirir seu material, tanto digital, né? O e-book, né? Que você baixa ali o seu arquivo, e ali você pode ter ele na palma da sua mão, que é no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet, no seu Kindle, no seu notebook, no seu computador de mesa, em todos os meios possíveis. Ah, mas agora eu estou cansado dele ler no computador, eu quero ele impresso. Imprime ali! É simples, é fácil, é barato, e você pode ter o material, tanto da forma digital, como também na forma física, né? Ou você pode também adquirir ele na forma física, né? Na igreja mais próxima da sua casa, né? Nas livrarias também, tem irmãos que são investidores do reino, que tem nas livrarias, e também ao redor aí da sua igreja, mais perto de você, né, Esther? É verdade, a gente tem que adquirir. Mas, gente, estamos chegando no nosso intervalo comercial, então fique atento aos nossos irmãos investidores do reino. Lembrando que irmão compra de irmão. É isso aí. Já já voltamos, pessoal. Um cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é algo de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche, com bolos caseiros e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar. Na rua B5, número 6, Conjunto Baladares, do bairro Santa Maria, em Aracaju. Aracaju, ONI, 799-99662-2066. Um cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é algo de bolos. Tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué, um sete. Sei que a força e a coragem que preciso para vencer a cada dia vem de Deus. Em todos os momentos sinto seu amor, sua proteção e seus cuidados. Por isso sei que tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, Rúsquio e Viva. JMA, uma filha de Deus investindo no reino. Loja Reve Fashion. Roupas da moda com as tendências da atual estação que esperam por você. Do simples ao sofisticado com os melhores preços. Visite nossa loja no Shopping CCB Atacado, Loja 16, em Bom Princípio. Solicite nosso catálogo, 519-9837-9977. Parceria de sucesso para você, lojista e revendedor. Areve Fashion, bom negócio você faz aqui. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal, Paraná. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43-999-2202-43. Mercado Pereira, de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. Na blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações, 035-3441-5700 ou 9-9848-9156. Vem até nós, na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL, o melhor para a sua construção é aqui. A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito. Maria Schmidt's Uniformes Femininos cria o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa. Com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso. Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais. Faça já a sua encomenda, 48991-466722. Maria Schmidt's Uniformes Femininos, porque você merece. A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário o planejamento para ter um maior rendimento. Verpe Agropecuária. Trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verpe Agropecuária. Parceiro em todos os momentos. Os melhores dias começam com uma boa noite de sono. Definite Colchões. Trabalhamos com uma linha completa de colchões, camas e travesseiros. Aliando conforto e tecnologia. Acesse pelo Facebook e conheça nossos produtos. Entre em contato e agende sua visita 4799743-0229. Faça parte dessa equipe de sucesso e tenha sua independência financeira. Definite Colchões. Sua distribuidora EcoSet. Veio sobre mim ao São Senhor e o Seu Espírito me levou a um vale de ossos secos. Veio sobre mim ao São Senhor e o Seu Espírito me levou a um vale de ossos secos. Ele me fez andar ao redor daquela multidão de ossos que estavam em meio à sequidão. Mas o Senhor me levou a um vale de ossos secos. Mas o Senhor me falou, abre tua boca e profetiza. E o meu Espírito entre eles eu vou colocar. O Senhor me levou a um vale de ossos secos. E o Senhor me levou a um vale de ossos secos. O Senhor me levou a um vale de ossos secos. Profetizei como o Senhor me ordenou E o grande exército se levantou E onde a morte abdama Hoje o Espírito de Deus está Editora Avento Sul O melhor de Deus pra você Editora Avento Sul Levando vida pra você Editora Avento Sul O melhor de Deus pra você Editora Avento Sul Levando vida pra você Regando a semente É isso aí pessoal Estamos de volta com o programa Gilead E hoje temos a participação do ministro Sérgio Alves Daqui a pouquinho a gente chama ele aqui pra falar com a gente Antes eu vou ver quem tá com a gente aqui no Facebook Desde já né Os comentários A Fran Silveira Colocou Paz Família A Nubia Alves A Luciana Timóteo Lá da Bahia Marta Almeida Margarete Fortes E a Fran também comentou novamente Sobre o tema né Sobre esse material do livro Unanimidade Ela comentou Estava ruminando Ontem Nessa passagem E assistir a Escola do Reino Alegria de ver que tem material Pra tirar nossas dúvidas E intimidade com o Senhor Que é essencial É verdade Fran Muito obrigada pelo seu comentário E pessoal vamos curtir Comentar Compartilhar Porque o tema É muito importante Que nós vamos abordar aqui É isso aí Então já vamos Pedir a presença do nosso irmão Se apresentar aí pra nós Obrigado ministro Por estar aqui conosco Deus abençoe Deus abençoe Bernardo Ester Deus A audiência do programa também Deus abençoe muito aí E Estou à disposição aí Pra que o Espírito Santo Nos use Todos nós aqui né Tanto os que perguntam Quanto os que respondem Que Deus possa estar abençoado Amém Irmão Vamos falar né Sobre o encontro maravilhoso Que tivemos lá em Londrina O primeiro encontro né Da região ali do Paraná Que o Senhor veio Abençoando Qual foi a experiência Que o irmão teve né Com o encontro Olha Sempre é uma surpresa Pra gente A cada experiência né A gente imagina uma coisa Às vezes É bem Distante Daquilo que a gente Pensa Imaginou Não foi diferente Lá em Paraná Londrina É Deus assim Surpreendeu Na sexta-feira Porque houve um momento ali De combate espiritual Muito forte E também Também teve a participação De testemunhos ali Compartilhados Irmãos Que foram muito Bom Mas os ares Realmente estavam pesados Na sexta-feira E eu senti que ia ser palavra Mas de repente O Senhor virou a chave Pra oração E aí então Deu no que deu né A gente clamou Diante do trono de Deus Para que ele venha socorrer Todos aqueles eleitos Que tem naquela região Lá de Londrina Não só da cidade Mas de toda a região Que são muitos municípios ali E o Senhor assim Creio que ouviu A nossa oração E vai responder Positivamente Para o corpo de Cristo Ser formado também Naquela região ali do Paraná Eu senti assim Que Deus vai responder Muito rápido até Senti assim Que abriu realmente O Senhor ouviu as orações E nos abriu o caminho Para estarmos ali Invocando o Senhor Para que aquela obra vá à frente E no sábado né Surpreendentemente O Senhor Eu achei que ia falar Para os novinhos Que estavam lá Mas o Senhor Também falou muito Sobre A questão assim Da dependência De todos nós Do Espírito Santo A necessidade Que temos De nos entregar Para Deus Para que essa obra Venha Aparecer né Mas enfim Foi muito positivo Assim Num balanço geral Assim Que a gente Viu assim A edificação Foi muito boa Para todos Nós Que benção Irmão Realmente O Senhor Trouxe um assunto E Eu sempre me perguntei E aí O que acontecia Com o pessoal Lá da lei De Moisés Sei que eles Eles se negavam Um pouquinho Porque tinha as leis Na época E aí eles se negavam Um pouquinho Porque Tem que se negar Onde 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 Moisés Trouxe a lei Deus trouxe a lei Através de Moisés E aí morreu E aí pô A lei não salvava ninguém Só Depois de Cristo Que salvava E aí o irmão Trouxe né Sobre essa questão Que eles Sim foram salvos Aí o Senhor Me trouxe a passagem Quando Jesus morreu E foi aos infernos Irmão Jesus morreu E foi aos infernos Buscar quem? Olha Tinha que dar Um testemunho De pregar Os espíritos Em prisão Para a condenação Deles Né Então A gente não tem Muito Muita revelação Sobre esse assunto Do que aconteceu Lá dentro A Bíblia diz Que ele foi pregar Os espíritos Em prisão Para confirmar O julgamento Sobre todo O império das trevas E seus súbditos Né E ele ficou lá Praticamente Três dias Nessa tarefa De pregar Para confirmar Para confirmar O juízo De Deus Sobre Satanás E seu império E também Arrancou O poder Da morte Da mão De Satanás Era necessário Esse foi o principal Motivo Pelo qual O Senhor O Senhor Teve que ter Uma separação Total Da glória Da unidade Com o Pai Porque lá ele entrou Na sua condição Própria Pessoal E Deus levantou Ele de lá No terceiro dia Né E Isso foi a nossa vitória Né Nossa salvação Estava em jogo Ali E a salvação De milhares E milhares De pessoas Que vieram Se salvar Depois Porque a chave Do inferno E da morte Foi arrancada O poder Das mãos De Satanás Hoje O inferno Está aberto Que o inferno Não é considerado Aquele lá Onde Jesus foi O inferno É onde estão Os condenados Né Os mortos Que ainda não Regeneraram Não tem vida Então você olha Pessoas caminhando Na rua Você Espiritualmente Você pode Comprir Olha Aquele ali Está condenado E morto Aquele ali Nasceu da água Do espírito Ele está vivo Para sempre Então O inferno Ele tem várias Frentes Para a gente Poder assim Entender E é muito interessante Isso que o irmão Colocou Por isso que o irmão Pregou Sobre isso Vocês tem que falar E não se calar As pessoas Estão condenadas Ao inferno A gente deve Compreender isso Né E a gente se amedronta Às vezes por besteira Né Isso é Verdade Para completar A sua pergunta E Continuar a pergunta Assim Sobre essas pessoas Os espíritos Em prisão Então Eles eram pessoas Que nunca Haviam Conhecido Deus Ouvido De satanás A prova é que Há pouco Em outubro Agora Foi liberado Um espírito Que estava preso No inferno Que vem para Fazer a administração Organizacional Das trevas Para perseguir a igreja Agora Né Esse espírito Tem um nome Parece que Abaddon Um demônio Estava previsto Ser solto No final Dos tempos Porque ele Iria reunir Todos os inimigos De Deus Para perseguir O Deus vivo Né Não Deus Mas perseguir Os filhos de Deus Sim Nossa Interessante isso Mas irmão Vamos já Entrando Né Para o assunto Unanimidade Esse material Veio Após Senhor Serve Conserve Renovação Da mente O seminário Que foi incrível Irmão A visão Do corpo Que seminário Incrível Que o senhor Nos trouxe A última mensagem Foi poderosa Poderosa E a gente Não pode parar Irmão A gente tem que Gerar Unanimidade A gente tem que Se perdoar Agora E cada um Aceitar o outro E se amar Tem que se amar Agora Porque vai gerar Agora a unanimidade Antes de entrar Sobre exatamente O assunto dos estágios Do Rio Unanimidade Irmão Por que A unanimidade Após o perdão Após a renovação Da mente É A unanimidade Ela É campo prático Certo Por exemplo Quando a gente Nasce da água Do espírito Todos os irmãos Já possuem Estabelecido E concretizado A unidade No espírito A unidade No espírito É para todos Aqueles que foram Que tem os seus espíritos Recriados Pela regeneração Pela justificação Pela fé Esse Está consolidado Esse estado Concedido por Deus De que nós Temos a unidade No espírito Mas Não temos A unidade Na fé Então A unidade Na fé É pré-requisito Para a unanimidade Certo Então Para a gente entender Quando a unidade Na fé For uma realidade Entre os membros Do corpo de Cristo E os membros Do reino Vai ser Manifesto O espírito Usando aquelas Pessoas Para fazer Obras Aqui na terra E essas E essas Obras Revelam A unanimidade Do povo de Deus Que é A prática Da unidade Na fé Então nós chamamos De unanimidade A prática É a unidade De Cristo Com a nossa alma Que Remete Para a gente Então Mostrar o Cristo Fluente Através de nós Então Quando A gente Vê Que todos Estão Trabalhando Sob o poder Do Espírito Santo A gente chama Que aquele povo Tenha unanimidade Porque as Obras Que eles Estão Praticando É iguais E é Para se tornar Iguais Eu não posso Cada um Fazer uma obra Todos nós Temos que ser Usados por Deus Para fazer a obra Aí vai ter Unanimidade Entenderam? Sim Isso representa A igreja Primitiva Ali Que receberam O Espírito E saíram Pregar É E todo mundo Fazia a mesma coisa Nossa É maravilha Ali E lugares Diferentes Culturas Diferentes Mas tudo Era a mesma coisa Sim Um só Um só Não adiantava Esse dia Eu estava lendo Sobre Apolo Que ele só conhecia O batismo de João Mas ele sabia Que tinha que pregar E ele saia Batizando E batizando Não pregando Isso é maravilhoso Irmãos Porque a gente Não precisa saber Muita coisa É simples A pessoa que chega Hoje na igreja Ela pode Fazer isso Ela se converte E é fácil De levar Inclusive A gente observa Que os novinhos Eles tem mais facilidade Por que Quando a gente Depois de um tempo Fica morno Mas acho que A gente pode deixar Essa pergunta Para depois Dos nossos comerciais A gente está chegando Já Para dar esse ar de mistério O pessoal está chegando Mais aqui Comentando com a gente Então Fique por aí Pessoal Curta Comente Compartilhe E daqui a pouquinho No segundo bloco Estamos de volta Para darmos continuidade Ao tema É isso aí Já voltamos No ponto do açaí No ponto do açaí Tem Açaí no copo Milkshake Bifé de sorvete Um monte do seu jeito E transborde de alegria Uma loja ampla Esperando por você E seus amigos Avenida Cis Brasil Número 500 Centro de Arroia do Sal Peça seu delivery Fone Watts 0519 9180 247 É no ponto do açaí Procurando roupas lindas Confortáveis e com o melhor preço A Jumar Modas tem Roupas femininas do PP ao plus size Blusas, vestidos, shorts, calça jeans E muito mais Venha nos visitar em linha Iriapiria 02 em Panambi Em frente a entrada do Vale do Lazer Fone 55991885320 Acesse nosso Facebook E conheça as novidades Jumar Modas O estilo que faz a moda A GFTEC é uma indústria metalúrgica Que oferece um diferencial de trabalho Na área de usinagem Atuamos nos segmentos automotivo Agrícola, civil, florestal, calçadista Entre outros Focando no atendimento às necessidades do cliente Através de um processo enxuto de fabricação Entre contato pelo fone 519-9517-6503 A família é uma instituição divina Assim como em nossas empresas Precisamos da benção de Deus em nossos lares No casamento, com os filhos, nas finanças Uma vida espiritual com a benção completa de Deus Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué capítulo 24, versículo 15 Família FS Investindo no reino de Deus Procurando um lugar pra te deixar maravilhosa O Estúdio Fran Santos tem tudo o que você precisa Design de sobrancelhas Extensão de cílios Progressiva Mechas Corte Coloração Depilação E muito mais Agende seu horário Cinco cinco nove nove um dois sete zero zero dois meia Avenida José Barros Pimenta Três dois três em Julho de Castilhos Estúdio Fran Santos Realçando sua beleza O que você está buscando? Te ajudo a encontrar o imóvel ideal para morar com sua família Seu apartamento de férias a beira mar Ou o local ideal para seu negócio ser bem sucedido Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais Em Laguna e região Agende sua visita Quarenta e oito nove noventa e um oitenta e três Quarenta e quatro setenta e três Carlos Alberto Remor Corretor de imóveis Me chama Gordon Watts E venha realizar seu sonho a praia O Espírito Santo sopra vida em abundância para sua casa O Vento Sul soprou E agora os livros da editora Vento Sul Estão disponíveis nos Estados Unidos Está precisando salvar seu casamento? Ou busca um auxílio na educação dos filhos? Precisa prosperar as finanças? Ou receber a cura da depressão, do medo ou de doenças físicas? São vários títulos que você encontra em português, inglês e espanhol E assim receber a vitória que está buscando Temos também o Devocional Mesa dos Pães Para você ouvir a voz de Deus todos os dias Venha conhecer o Ventinho O amigo das crianças Em DVDs e livros de atividades infantis Cresça espiritualmente Enriqueça sua vida e de todos que estão à sua volta Fone 716-346-7469 Acesse Southwind Products EVS.com Southwind Products Trabalhando a vida para você RS Gás Revendedor Autorizado Ultragás Há mais de 10 anos energizando as famílias E os negócios em Canela e Gramado Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado Conta com um sistema de autoatendimento 24 horas Na Avenida das Hortências 4121 Em Canela estamos na rua Batista do Zardo 255 Faça seu pedido 549-9177-6581 Ultragás Somando energias para transformar vidas 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 Amém. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, quem poderá resisti-lo? A minha rádio preferida, Rádio Menorá. A rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. A Rádio Menorá. É isso aí, irmãos. Temos que fazer nossa parte também. Hoje eu recebi um testemunho sobre isso. Foi visitar uns parentes e na hora do almoço resolveu fazer a oração do novo nascimento com todo mundo. É novinho na fé. Novinho na fé, gente. Tem que ser assim. Né, irmão? Tem que ser assim, né, irmão? É que quando você é novo assim, você não tem noção das consequências da impetuosidade e da obediência à verdade. Porque a gente está naquela alegria inicial e a gente não pensa nas consequências daquilo que a gente vai fazer. Mas depois que o conhecimento aumenta dentro do nosso coração, a gente começa a raciocinar, a ponderar as coisas. E aí cai naquela condição de querer dosar quando vai obedecer, quando não vai obedecer. Porque, sabe, a soberba começa a crescer por causa do conhecimento que ele tem. Ele se acha no direito de fazer aquilo que ele pensa e não o que Deus mandou. Quando a gente é novo, a gente ouve o preceito, baixa a cabeça e faz sem saber o que vai acontecer. Mas quando a gente consegue entender as coisas espirituais e a gente vê que é para carregar a cruz é mais pesadinho, então a gente quer folgar, entende? Não quer passar, não quer ganhar um não na cara, não quer ser escarnecido. Procura já colocar outros a trabalhar e ele fica um pouquinho recuado. Então ele se acha senhor de si, né? Por causa que o conhecimento em soberba é assim, esse é o problema. É verdade, realmente. A gente tem que entender que quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem faz as coisas é tudo Deus. A gente é servo e a gente deve colocar isso na cabeça. Ora, quem vai fazer a obra é o senhor, se quiser curar ou não é o senhor. A gente tem que entregar na mão dele, né, irmão? A gente percebe, às vezes, na obra tem membros do corpo que eles não têm muito amor por si mesmos e são mais humildes e simples. Essas pessoas são as que mais rendem para Deus. Porque eles não estão preocupados com a sua imagem, não têm aquele cuidado excessivo sobre si mesmos, não estão raciocinando para ver as consequências da obediência. Não, eles são impossíveis, eles vão lá e fazem o que Deus mandou e acabou. E esse rende para Deus. Maravilhoso. Esse é o membro que rende para Deus. Verdade. Então, vamos agora, continuando, pegando esse gancho, falando então sobre os estágios do rio, né? Como o irmão falava ali, quando a gente molha só os pés, acha que tem toda liberdade e se sente dono de si e consegue andar facilmente, fazer o que quer da sua vida. Mas, à medida que a pessoa vai caminhando para mais fundo, assim, do rio, as suas mobilidades vão ficando mais limitadas, né? Vou deixando de fazer tudo o que eu quero. Mas, então, vamos deixar aqui, irmão. Fale um pouquinho, então, sobre esses estágios, irmão, esses estágios do rio. É. Eu quero comparar o rio com a piscina, tá? Para começar a falar sobre isso. Quando você entra numa piscina, você não precisa fazer nenhum esforço para ficar parado. Porque a água ali é parada, não é corrente a água, né? E se você está enchendo a piscina com a água no tornozelo, mais fácil de andar fica também, né? Quando a água chega no teu ombro, lá numa cervical, para caminhar fica difícil, mas você não precisa fazer nenhum esforço para ficar de pé normalmente. O que representa a piscina? A piscina representa a religião na igreja. É, você fica ali acomodado. Você não faz nenhum esforço para se manter, para se negar, né? Porque você não tem a corrente de vida que te impulsiona a ir, o id, né? O rio é diferente. Se você entrar num rio bem na margem que a água está no tornozelo, você tem uma liberdade incrível para correr, pular, saltar, fazer o que você quiser. Você fica autônomo nos teus movimentos. À medida que a água fica no joelho, você já tem uma restrição maior, né? Então, sair do tornozelo para ir para o joelho é aquela pessoa que realmente está se negando para fazer o que Deus preceitou, mandou, ordenou, né? Essa pessoa começa a ter experiências de que a obra é difícil para fazer. Ela não tem mais como gerenciar a sua vida, mas agora ela está restringida por algo fora da sua cabeça, do seu intelecto. Tem um rio restringindo ela, tem uma água restringindo ela, e essa água é corrente. Aí, se você vai até a cintura num rio, você já vai ter muita dificuldade para ficar parado no mesmo lugar. Porque tem a corrente, a correnteza. Então, a correnteza sempre, tipo, impulsiona para o ídito. Tem que ir, nunca ir contra ela, né? Voltar. Tem que acompanhar a corrente de vida, que é Cristo, que é o Espírito Santo. É a autoridade do Espírito Santo. Então, se você fez essa experiência, já entrou num rio, vê como é difícil com a água na cintura, você correr, saltar, pular, ou até se manter parado, você no desânimo e na acomodação, você não consegue. É verdade. Porque você tem que estar sempre fazendo força para ficar parado. Agora, imagine, se você dá, se você se nega mais um pouco, obedecendo a verdade, você vai com a água pelos lombos. E aí, você não consegue mais ficar parado. Sim. E aí, você começa a ser levado para onde você não quer, para fazer o que não quer, mas outro quer, a corrente de vida, que é o Espírito. Então, esse estágio de crescimento de vida, que a gente tem no tornozeiro, joelho, cintura e lombo, são os estágios da salvação. Os estágios que a pessoa enfrenta para chegar à maturidade espiritual, para ser glorificado. Quando uma pessoa tem que nadar em um rio porque não dá mais pé, então, imagina, ela está totalmente governada pela corrente de vida. Sim. Mas ainda ela tem a sua individualidade. Porque o rio, ela está no rio, ela está enxergando, o rio existe, o rio está ali. Mas quando o rio cai no mar, terminou ela. Sim. Ali ela está glorificada já, porque você não consegue achar o rio dentro do mar. Onde é que está o rio? O rio Amazonas. Vamos procurar o rio Amazonas que... Que desembocou o mar. Desembocou. Onde é que está? Onde é que está o rio Guaíba? Onde é que está? Tu não acha mais. Porque tu perdeu a tua identidade. Você se perdeu em Deus. Agora você é Deus. Você faz parte de Deus. Não tem mais tua individualidade. Sim. Não tem mais o eu. Não tem mais ego. Não tem mais nada teu. Agora tu está organicamente fazendo parte de um filho coletivo de Deus. Sim. Você não é mais uma pessoa. Você é um homem coletivo. Irmão, nessa questão, por exemplo, aí, dos estágios do rio. Sabemos que agora, no final do tempo, o senhor vai separar o joio do trigo. Essas pessoas que estão com as águas pelos tornozelos. E não querem mudar de tom há anos na igreja, não. Querem viver minha vida normal. Ou até águas pelos joelhos. Elas têm a chance de serem retiradas pelo senhor? É, retiradas do corpo. É, do corpo. É, provisoriamente. Vamos dizer assim, né? Sim. Aquela questão. Porque todos que saíram do corpo de Cristo vão ser tratados na disciplina milenar, se não houver arrependimento há tempo. Então, prazo da pessoa ficar com água no tornozelo, no joelho, só Deus sabe. Nós não podemos julgar isso. Eles têm toda a chance de se recuperar e entrar rio adentro. Se entregar. A hora que eles querem. Eles podem fazer isso porque não há impedimento que o homem não possa vencer com a habitação do Espírito. Não há bloqueios, não há barreiras. Ele pode vencer isso a hora que ele quer. Mas Jesus, ele não impõe que você vá pro meio do rio. A decisão de você ir pro meio do rio é uma decisão que você autoriza a Deus te levar pro meio do rio. Então, ele não faz se você não autorizar. Agora, se ele quer te levar pro meio do rio, porque tem um plano, tem um propósito com isso, ele vai antes trabalhar na tua vida com muito sofrimento pra te convencer e ir pro meio do rio. Aí ele leva. Mas você tem que aceitar ir pro meio do rio. Então, é por isso que está escrito em Filipenses 2, versículo 13, que é Deus que opera em vós, tanto o querer como o realizar. Então, ele proporciona a você mudar a tua vontade e tua decisão, autorizando ele a fazer o que o plano de Deus a venha acontecer com a tua vida. Mas não é imposição nunca. Você vai aceitar. Sim. Benção. A gente tem uns comentários aqui no Facebook, né? A Novia Alves aqui. Como recuperar esse irmão que estacionou na fé para falar de Maria Jesus? Olha, irmã, assim, ó. Essa recuperação é totalmente obra do Espírito Santo, mediante intercessão, mediante jejum, de pessoas do corpo de Cristo, que estão vendo que a pessoa está necessitada de um clamor a Deus, para que Deus mova essa pessoa. Veja, Deus é o único que pode mudar meu gosto, minha vontade, meu querer. Ele é o único. Então, eu tenho que orar para Deus mudar o interesse, o investimento que Ele está fazendo. É Deus que muda o pensamento dEle, o sentimento dEle, né? Veja, a questão é que nós vivemos uma situação de romance universal com Cristo, né? Nós somos membros, somos a noiva de Jesus, né? E Ele está nos conquistando nesse momento, através de um falar romântico, que é a Escritura aos nossos corações, né? Então, aquela cantada de Cristo na gente, é quando a gente vai meditar na palavra de dia e de noite, como disse para Josué. Ali você tem a experiência de sentir as palavras amorosas, românticas de Cristo, para você se decidir por Ele. Maravilha. É uma conquista. E a mulher, ela deve ser sensível a essa voz, né? Porque ali, quem está falando é uma pessoa sincera, honesta, justa, reta, né? Fiel. E que, através de todas as suas palavras, sussurrando aos nossos ouvidos, nosso coração, a gente vai ter que sentir a pureza desse homem, que é Cristo, né? Vai ter que sentir a fidelidade dele, a segurança nele, para que essa noiva venha realmente se entregar para um casamento. Com certeza. E é esse amor do marido, né? Que nos convence a ir mais fundo neste rio, né? Não é por imposição. É tão maravilhoso. Ele te convence, você vai por livre e espontânea vontade e você deseja Ele. Não é no final de Cânticos? No final, a esposa deseja já o marido. Já não é só Ele que fica correndo atrás dela o tempo inteiro, né, irmão? Verdade. Mas Ele corre, Ele corre, Ele é maravilhoso. Na minha vida, por exemplo, eu tenho exemplos disso aí, que Ele correu muito, né, para me convencer. E Ele insistiu muito, assim. Mas a sua conversa me convenceu, né, de que Ele é o melhor para mim. Com certeza. Com certeza. São os estágios da igreja? Sim, são os oito estágios da... Assim como o Cantares. O Cantares é os oito estágios da salvação. E essa do Ezequiel 47 é a mesma coisa. Ele cita ali tornozelos, joelhos, cinturas e longos, mas tem a meia canela, meia perna, meia coxa. Entendeu? Com certeza. E, inclusive, no livro Esposo e Modelação, tem um capítulo lá que fala bem explicando essa parte de Cantares, né? Explicando essas fases da igreja e uma dica para o pessoal que está ouvindo, para dar uma lida lá. Eu acho que de todo o livro Esposo e Modelação, aquela foi a parte que mais me chamou a atenção. Dá vontade de ler de novo. Eu acho que é para eu ler mesmo. Amém. Amém. Mas esse material, ele traz muito esclarecimento, né, irmãos? Como o ministro falou aí. Unanimidade é a batalha prática. Não adianta a gente só orar, orar, Senhor, produza unanimidade no meu coração. E aí chega lá no dia a dia e não quer ter unanimidade. Não quer ter unidade da fé. Não quer se negar para gerar unidade, né? Então, o Senhor já falou tanto para a gente sobre unidade. Já falou, olha, tivemos seminário agora, visão do corpo, irmãos. E não adianta a gente só orar. Tem que partir para a prática. Se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que pedir perdão, pede perdão. Que nem foi falado hoje de manhã. Ai, se eu te fiz alguma coisa. Não, irmãos. Isso não vai gerar unidade. A sinceridade do teu coração, a pureza do teu coração, onde o Senhor vai ver, vai gerar unidade no teu corpo. E vai ser tudo equilibrado. Não vai precisar ser forçado mais. Porque a gente força uma unanimidade, né, irmão? Força. Nossa, é tão terrível o erro. Veja que o resultado desse processo do Rio é fazer com que a mulher, que somos nós de Cristo, venhamos a ser virtuosas. O que é uma mulher virtuosa? É aquela que expressa o marido, que é virtuoso. Então, se eu não expressar Cristo, eu nunca serei uma mulher virtuosa para Deus. Nenhuma auxiliadora idônea. Então, Cristo, o marido no lar, representa o Senhor. Então, se o marido tem falhas com Cristo, obviamente que a esposa fica meio desprotegida, desamparada, né? Então, vai haver falhas ali no relacionamento também. Então, como Cristo é perfeito, quem falha somos nós, a mulher. Entende? Agora, pela perfeição de Cristo, nós também vamos ser restaurados a ficar adequados a Ele. Sim. Mas, cedo ou mais tarde, nós vamos ficar adequados ao Senhor. E a gente sabe que é agora o final do ano, irmão. Para encerrar, estamos começando janeiro. Aí, final do ano, sabemos que é uma batalha muito grande agora. Dia 20 para frente vai vir uma batalha muito grande. Final do ano não adianta. As trevas parece que tomam conta das cidades, dos municípios de uma forma assim. E o que a gente pode esperar agora para o começo do ano, irmão? A gente sabe que vai vir aí uns probleminhas. Mas o Senhor precisa chacoalhar a igreja para gerar essa unanimidade, certo? Sim. Nós não sabemos como Ele vai fazer isso, né? O importante é que Ele vai fazer. O Senhor vai aprimorar os membros do corpo de Cristo, vai trazer crescimento e vida para todos. Os meios que Ele vai usar, isso não é importante. O importante é o resultado que isso vai produzir na igreja, que é a preparação para glorificações. Então, vamos só orar para Deus aprontar a igreja. E não vamos nos ligar no que Ele vai fazer, porque pode dar medo, negativismo nas pessoas, vontade de fugir da raia, né? Essas coisas. É verdade. É verdade. Não importa como. O importante é que vá acontecer. É isso aí. E é isso que a gente tem que ter, essa fé, essa esperança alimentada, fortalecida no nosso coração. Perseverar até o fim, não importa como. A gente tem que pedir para Ele terminar a obra, né, irmão? No nosso coração. É. Na igreja, você precisa usar uma estratégia que Deus mesmo ensina. Não te preocupa com os meios. Te preocupa, foca o fim. Sim. Aí vai dar certo. É benção. É benção. Glória a Deus. O Senhor fala, não tema, ser forte e corajoso, né? Aí vai vir as tribulações, o Senhor fala, alegrai-vos. Vem, a gente está cantando assado. O Senhor fala, vinde a mim, todos que estão descansados. O Senhor é o nosso refúgio, irmãos. Eu sou o Senhor que vai fazer todas as coisas. Independente da tribulação que estamos passando, independente das situações ruins. Pense, é tudo obra do Senhor para a gente chegar na perfeita vocação dEle, né? Na vontade plena dEle. Verdade. Amém. A gente vai desfrutar das consolações do Espírito, passando pela prova e sendo aprovado. É isso aí. Nada de desânimo. Então, irmão, agradecemos aí a oportunidade, né? Que o irmão esteve com a gente e compartilhando. Nós pedimos para o irmão, então, deixar suas considerações finais aqui para a gente. Ok. Temos aí o encontro de Novo Hamburgo, né? Convidamos ali a que todos estejam participando, né? Cachoeira do Sul. Eu creio que nós vamos ter, talvez, vamos bater um recorde de número de irmãos participando desse evento. Eu espero isso, né? Não sei. Em nome de Jesus. É, porque é o último do ano, né? É 22, né, irmão? 22, 23. Não é nessa semana, na próxima. Na próxima. E depois Cachoeira do Sul, né? Então, a gente vai estar, assim, nos preparando para receber esses irmãos aqui com alegria, né? E vamos encerrar o ano de 23. Louvando, adorando e pregando o nome do nosso Senhor Jesus como única solução para qualquer pessoa. Muito obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe vocês e toda a audiência aí do programa. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe ricamente a vida do irmão. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Venham curtir, comentar, compartilhar cada vez mais, né? Para que chegue cada vez mais nas pessoas, né? Para falar sobre esse tema tão importante. E para expandir, né? Essa dica do mês que está aqui na mesa. E é a minha dica aqui que estamos lendo, né? Então, precisamos expandir. Esse livro é maravilhoso. Esse livro já falou muito comigo. Cada capítulo, ele encanta cada vez mais a gente, irmãos. Esses materiais do editor, eles têm que estar por todo canto. Todo canto, irmãos. A gente deve divulgar esses materiais na cidade inteira. Ah, mas será que dá para fazer isso ou aquilo? Ora para o senhor. Hoje, graças a Deus, fazemos... Com esse material, a gente divulga numa rádio católica aqui na Indaiatuba. Numa rádio católica, irmãos. Quantas rádios não pode abrir para você? Então, corra atrás. Esses materiais têm que chegar em todas as cidades. É verdade. Não é, Esther? Tem sim. A gente tem o dever, irmãos. O senhor nos deu aí todo esse manancial. Não foi só para a gente, não, viu? Não devemos ser egoístas e pensar que é só para a gente. Nós temos irmãos, muitos irmãos, né? Nas cidades, irmãos de denominações. E não importa porque o corpo é um só. Isso tem que cair, esses escamas dos nossos olhos. Temos que contratar os nossos irmãos. Temos que aprender a amar. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê a revelação do amor, da unidade do corpo de Cristo. Amém? A gente tem que... Unanimidade não é só com o pessoal da nossa igreja. É todos, todos, irmãos. É com o corpo de Cristo inteiro. Independente de placas, independente... É com o corpo de Cristo inteiro. Não há placas na igreja de Jesus. Não existe placas. Então, você está ouvindo algum irmão de outra congregação? Estou passando por um problema tal. Está passando, ó. Esse livro do editor Avento Sul fala sobre esse tema. Quem me ajudou muito a propagar esse material foi a nossa irmã Lula. Lá de Salvador, Bahia, lá a Laura Defeitas, a nossa irmã Lula. Olha, que bênção. Ela me deu uma aula desses materiais, assim. Ela me tornou um vendedor do editor Avento Sul. Glória a Deus. E é isso aí, irmão. A gente tem que mostrar a verdade para as pessoas. As pessoas estão carentes. As pessoas, irmãos, estão com o seio desses materiais que nós temos. Então, vamos expandir o reino em nome de Jesus. É isso aí. A Janaína comentou aqui. Posso ler o comentário dela bem rapidinho, antes da gente encerrar. Ela colocou a verdade, Bernardo. Deus é maravilhoso. Peço todo dia a Deus um coração grato. Estou orando por isso aqui também, para as portas abrirem em todos os meios de comunicação. É isso aí. É isso aí. Benção. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Deus abençoe ricamente. Ficamos com o louvor no final aí. Amanhã... Estamos de volta. Estamos de volta com o quadro Cresçamos em Cristo, né, Esther? Isso. É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês e Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, Deus abençoe. Eu abençoe. Eu abençoe. Eu abençoe. Eu abençoe. Eu abençoe. Escuta, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Escuta, ó Deus, o meu clamor Atende a minha oração Porque Tu tens sido meu refúgio E torre forte Diante dos inimigos Porque Tu tens sido meu refúgio E torre forte Diante dos inimigos Livra a minha alma Dos meus inimigos Livra a minha alma Ó Deus Livra a minha alma Dos meus inimigos Livra a minha alma Ó Deus Escuta, ó Deus O meu clamor Atende a minha oração Escuta, ó Deus O meu clamor Atende a minha oração Porque Tu tens sido meu refúgio E torre forte E torre forte Diante dos inimigos Porque Tu tens sido meu refúgio E torre forte Diante dos inimigos Livra a minha oração Livra a minha oração Livra a minha alma Dos meus inimigos Livra a minha alma Matou Ó Deus Eu sempre cantarei Vibra a minha alma Dos meus inimigos Livra a minha alma Ó Deus Livra a minha alma Dos meus inimigos Livra a minha alma Ó Deus Assim cantarei Assim cantarei Assim cantarei Louvores ao Teu nome Assim cantarei Assim cantarei Assim cantarei Louvores ao Teu nome Jesus 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 Assim cantarei Assim cantarei Assim cantarei Assim cantarei Louvores ao Teu nome Para todos Para todos Sempre cantarei A Ti A Ti Jesus A Ti A Ti A Ti A Ti A Ti A Ti Legenda Adriana Zanotto